E aí galera, aqui quem fala é o Deathweaver trazendo pra vocês mais uma Rumble E dessa vez temos aqui com a gente Uma luta de Windwalker Monk Sendo representado pelo Anti-Digmon Contra o nosso garotão, Bruxa de Blair Do outro lado Já bota o Demônio que get away Vamos ver como é que ele vem pra essa partida Ela vai com seus demônios épicos Vamos ver o que Anti-Digmon vai fazer Ele está lá parado em Shokes Esperando o que vai acontecer Eles vão tipo, vou no meio, vou no meio, vou no meio Você vai no meio, eu não vou no meio, eu não sei se você vai ou não vou Se for eu vou, se você não for eu não vou também, tá ligado Estão ali parados, vamos lá Monk Já o Bruxa de Blair Já vai deixando umas conflaguentas ali Tipo, não vai vir me arrombar, não vai vir Eu te arrombo cara, os bot castada Vai pegar, travou um pouquinho ali Pra lá e se bem na hora, mas não foi a tempo Deu um stun, trincou aquele stun Mandou um fear, mandou um fear full Imolete, trincou o fear full Vamos ver o que vai acontecer agora Poupou os ofensivos E olha o dano entrando no Anti-Digmon Não tem o que fazer cara, onde está o Karma? Um abraço pro Karma velho O Karma é poupado agora velho Poupado agora e também é poupado o defensivo do Bruxa de Blair O Bruxa de Blair vai ali pra floresta Comer criancinhas velho Enquanto que do outro lado está Anti-Digmon Se curando Dois cooldowns já foram usados O Monk já usou o seu Karma E o Bruxa já usou também o seu cooldown defensivo O Dark Pact, se eu não estou enganado Então, cooldowns defensivos já foram utilizados E agora Anti-Digmon vai pesadão Vai blindão pra cima do Warlock Mas toma cuidado cara, que uma Chaos Bolt é tenso velho Olha a Chaos Bolt sendo usada lá Ele parou ali, ficou em Shokes Parou, olha o dano entrando cara Mais uma Chaos Bolt vai pegar Pegou mais uma Chaos Bolt e Paralize Não foi a tempo, stunou E olha o stun vai pegar o stun full cara Pegou o stun full, está entrando o dano pesado Feast of Fury Tenta o máximo, manda um Fear Não tem como ele parar aquele Fear Está ali com um negócio cara Manda um Immolate Deixa o garotão imolado já Ele tenta ali mandar uma Chaos Bolt Mas não conseguiu a tempo cara Agora, tenta alinear essa Chaos Bolt desesperadamente Manda Infuse desesperadamente Tenta se curar um pouquinho né cara E manda um Paralize agora no Bruxa de Blair Ele quer paralisar o garotão Quer evitar o Chaos Bolt cara E o Bruxa de Blair está puto velho Tipo, caralho que porra é essa velho Vem aqui que eu vou te meter a Chaos Bolt na bunda viado Manda Infuse, Infuse e se cura pra porra o Monk Olha isso velho Aí se curando aos poucos Manda mais um Paralize Ou um stun talvez Leg Sweep Ou não Manda agora um Fear instantâneo Uma Chaos Bolt e 28% Se cura de novo Lá vai o Nether Ward Pra tentar evitar o dano do Monk né cara Mas não adianta cara Não adianta cara O Monk se cura Manda o Fear mais casta Perde o Fear na hora ali Manda um Leg Sweep bem na hora Cara, olha só Vai fundo nele cara Fez Soifree em cima do garotão 19%, 8%, 19%, 14% Agora contra 28% cara O Monk vai tentar finalizar ou não? Não, ele resolveu voltar Ele resolveu jogar mais defensivo Jogar mais safe cara Manda agora um Karma bem na hora Manda um Paralize E agora é finalizar provavelmente cara 1% e down Gols Bruxa de Blair 1x0 pra Anti-Digmon O Windy Walker Monk E é isso aí guys Voltamos agora aqui com A segunda luta de Anti-Digmon O Windy Walker Monk Contra O Bruxa de Blair O Destro Lock Já tá 1x0 pro Anti-Digmon Vamos ver se ele vai conseguir Manter essas vitórias Ou então se a Bruxa de Blair Vai acordar Da floresta E vai botar o garotão Ficar olhando pra parede E comer o rabo dele depois Vai abrir as porteiras aqui Da arena Vamos ver O resto velho Vamos ver o que vai rolar agora Mano Vai o Bruxa de Blair Manda um portalzão bonitão lá Ok Tá instalado o portal Cara Agora Anti-Digmon Vai ficar aqui atrás Ô caralho Lol Desculpa Desculpa Ele vai aqui atrás do Do Pilar Esperando o Bruxa de Blair Aparecer O Bruxa de Blair Tá lá tipo Vem aqui arrombado Vem aqui cuzão Vem aqui cuzão Eu sou o Bruxa de Blair Arrombado Mas ele não quer saber cara O Anti-Digmon Não quer saber velho Ele quer jogar mais safezão Tá ligado Ele quer garantir a vitória Tá ligado Ele não quer tipo Bater recorde de nada Ele quer garantir a vitória Lá vai o Pet Controla ele bem na hora Chaos Bolt com DS Ah é essa que vai doer Garotão Uia Conseguiu duas Chaos Bolts Hum Quase Aquela Chaos Bolt com DS Doeu 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 demais Cara E o Anti-Digmon Voltou Mas vai levar mais uma Chaos Bolt Lá vai o Guspo Verde Na boca do Anti-Digmon Ele volta pra trás do Pilar E volta a se curar Olha isso Ele dá as caras Dá uma Chaos Bolt E volta e se cura Tá ligado O Pet tá aqui em cima Tá ligado A energia dele Não tá garantindo Isso aqui A cura dele Vai tentar de novo Agora Um Paralyze Paralyze Não O demônio parou Mais uma Chaos Bolt Que épico Olha isso O Karma utilizado agora Manda um Paralyze Leg Sweep Ele já usou tudo Então cara Já usou tudo Vai tentar agora O Nether Ward Vai evitar dano Evitar um pouquinho de dano É Um Fear talvez Vai tentar parar ele com o Fear Ou não Não conseguiu parar com o Fear Olha só cara Agora a Bruxa de Blair Tá numa vantagem Muito boa Tá numa posição muito bacana O Bruxa de Blair agora Porque ela já tirou É O Karma dele Tá Então Lá vai ele agora Putão cara Contra a Bruxa de Blair Tá aqui no lado Manda um Paralyze Pra parar ela Leg Sweep depois Não volta de cooldown Acredito eu Um Fear agora Não tem como ele parar Imolete Chaos Bolt Ah e essa vai doer Não vai doer Vai correr Pra tentar se curar Chaos Bolt dupla Vai pegar Talvez Não pegou Não pegou Agora ele vai Atrás do Pilar Se curar com o Infusos novamente Pra tentar alguma coisa Paralyze Leg Sweep Volta a atacar A Bruxa de Blair Ela poupa defensivo Manda eu fiz Sofrer pra cima Da Bruxa E olha só A Bruxa agora Vai sofrendo A Bruxa sofre Tenta um Fear Mas ele consegue Evitar aquele Fear Vazando pra outro Pilar Para o Demônio Agora Manda uma Chaos Bolt Uma dupla Talvez Infuse Se curar Mais uma Chaos Bolt Vai pegar Não vai pegar Pegou 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 6% E dead Cai Antedigmon Cara Que legal Um a um Aqui Da Bruxa de Blair Contra o Antedigmon Dessa vez Quem leva É a Bruxa de Blair E é isso aí Voltamos aqui Pra terceira luta Entre Antedigmon Windy Walker Monk Contra Bruxa de Blair O Destruction Warlock E vemos ali Uma vitória Da Bruxa de Blair Na última partida Ela conseguiu encaixar Mais Chaos Bolt Conseguiu controlar O Monk De uma forma Mais efetiva Dessa vez Com o seu patch Acredito que O Monk Sentiu isso Na pele Esse controle E vindo com Chaos Bolt Com o DS Bate Mas bate Muito forte Mas vamos ver Agora Se Antedigmon Vai reagir A isso E vai desempatar Ou então Se quem vai desempatar É a Bruxa de Blair Fazendo um 2x1 Com 2 vitórias seguidas Vai mandar um portal Bonitinho Antedigmon Fica paradinho Aqui no canto esquerdo Esperando Algo acontecer O Bruxa de Blair Fica lá no outro canto Atrás do Pilar Esperando O Demoliozão Tipo Vem cá filho da puta Vem cá Vem cá Vem roubado Eu vou te fuder Mano Você vai levar Umas caras Um monte na boca A Warlock Vai tipo Já mete as caras Tipo Vem cara Vem vem Não tem medo não Não tem medo não Vem Ele está tipo Desesperado O Windy Walker Desesperado Ele está fazendo Ele já botou o portal Ali para trás Ele quer que A Warlock Vem até ele Isso é uma coisa estranha Mas whatever Lá vai o Demoliozão Blindão atrás deles Ele vai tentar Atacar o Demolio Não Ele vai fugir Ele está dançando É interessante Ele está Interessando Wtf Ele vai agora Para outro lugar Agora Tenta pegar ela Para Bonitinho Caos Bolt Com DS Vai doer muito 55% Bate outra Mas Carmo Bem na hora Nether Ward Agora Olha só Toque da morte É utilizado Agora A Brutal de Vlade Vai sofrer um pouquinho Vistar Fury Agora usa o defensivo Manda um Filho instantâneo Fira agora de novo Um garotão Imolete Mas ele cortou No caso Caos Bolt Olha Caos Bolt Vindo Não conseguiu Usar Caos Bolt Cara Que tenso E é isso aí Agora vai tentar pegar Não Lineou certinho Bem na hora É isso aí É isso aí Vou ficar aqui De boa Eu já peguei O defensivo dela Tranquilão Blindão Ela não tem como Se recuperar Então eu vou agora Vou agora Eu vou Não vou 100% de HP Vou esperar 100% Ficou 93% Agora Ele está jogando Bem safe Super safe Caos Bolt Agora utilizado O demônio para ele Mandou um Paralyze Olha o Leg Sweep O Leg Sweep lá Ele trincou Aquele lado Poupou o defensivo Já o Monk Manda um Fear Mas parou o Fear Com o Fist of Fury Manda um Fear instantâneo Para se recuperar um pouquinho Também Manda um Fear castado Imolete A Caos Bolt Começou Agora Duas Caos Bolt Talvez Mais uma Caos Bolt 49% HP Ele lineou certinho Os refusos começam a rolar Manda um Paralyze E agora Quem vai sofrer É a Bruxa de Blair Poupa defensiva novamente Fist of Fury sai Mas o que vai acontecer Olha lá o portal Olha o portal Nether Nether Ward Utilizado Antes o Digmon Começa a correr Vai atrás Mas ele lineia certinho A Caos Bolt Cara Bem na hora Fica atrás do Pilar Enquanto a Bruxa de Mare Fica puta da cara Velho Mano Paralyze Leg Sweep Agora Leg Sweep E agora vai encaixar o combo Demônio 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 que get away Lá vai o Monk Já deixou o portal Ali atrás E vai lineando Do outro lado O Vizinho vai pegar ela Ele tá jogando bem defensivo Bem inteligente O Monk Ele não quer Tentar pegar nenhum 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 recorde Aqui Ele quer ganhar Tá É Sendo bem Bem prático Né cara E lá vai ele Blindão O Demônio parou bem na hora Só que ele trincou aquilo Acredito Mandou um Karma Mandou um Leg Sweep Agora Nether Ward É utilizado E vamos ver o que vai acontecer agora Velho Já foi usado praticamente tudo Defensivo é utilizado também Lá vai um Fira agora pesado E a Imolete Com Caos Bolt Agora talvez Caos Bolt pesadão E brincou bem na hora Voltou aqui Teleportou aqui pra trás O garotão velho Lá vai o Demônio Atrás Pauzudo velho Atrás do Monk Começa ali Tipo Ei cara Eu tenho que te mostrar Pau Vermelho É grandão E veiudo O Antigman não quer saber De pau vermelho E veiudo não Ele já foi pra outro lugar E tá lá a bucha de Blair Puto na cara Lá vai o garotão Putão Mas ele consegue parar Bem a tempo No meio do ar Para comprar lá Caos Bolt E complicou Lá vai o Fira Vai parar Talvez não parou Ele lineou Ele preferiu linear o Fira Inspirar né cara Inspirar Que ele vai fazer Tá ali os dois Se encarando no meio Paralys E parar Aquele Caos Bolt Manda ali Um stun Né Mas O Fira Agora utilizando Fira só Fira bem na hora Pra evitar o Fira Ele corta o Fira Bem na hora Também agora Complicou bastante Pra Bucha de Blair Interromper o aquilo ali Wow Um Fira instantâneo Agora um Fira Full Imolete Com Caos Bolt Essa Caos Bolt Vai doer Talvez duas Caos Bolts Duas Caos Bolts Ai garotão Essa vai doer Mandou os portais Dois portais up Vai conseguir se curar Refuse 32% do HP Tá desesperado ali Atrás do Pilar Tenta fazer alguma coisa Desesperadamente E o Monk Manda um Paralys em cima dela E vai curar ou não Vai curar ou não Mano Um stun Não Não tem stun ainda Sem stun O cara é 28% Contra 20% Netherworld Justizado Só que o Karma Também é poupado Do outro lado Entretanto A Bruxa de Blair Já usa o defensivo dela Cara O Dark Pact Usa ali um E pode acabar agora Cara Pode acabar Acabou agora Man Anti-Digmon 3 Bruxa de Blair 1 Nessa luta entre Pastor Lock E Windy Walker Monk Que luta foda Cara Vocês viram que A Bruxa de Blair Tentou controlar O máximo possível O Anti-Digmon Controlar a luta Parar ele Com O Pet Tudo mais Pra poder Entrar as Chaos Bolts Quando entrava As Chaos Bolts Você via que O Dane era muito pesado Era muito forte Mas O Anti-Digmon Não é burro Ele jogou defensivo Jogou bem safe Cusão Jogou cusão Mas ele jogou De uma forma inteligente É uma forma Onde levou a vitória Pra ele Botou o portal Lá atrás Bonitinho Foi quando ele sabia Que tinha que ir Ele mandou O Office of Fury Bem na hora Quando ela poupava O Aquele negócio Que Você não pode cortar O cast Esqueci É Ele usou o Fear Bem nessa hora O Fear Bem nessa hora Pra evitar Esse Fear Depois que ela castava Outro Fear Ele cortava bem na hora Muito inteligente Muito reativo O Anti-Digmon Na hora da luta Cara Então É isso aí 3 a 1 Pro Windy Walker Monkey Anti-Digmon E se você quer participar Das Rumbles Fica atento As live streams Aparece nas live streams Do canal Pra você poder participar Da Rumble E ser ranqueado Também Pra Golden Que rola Em janeiro 2017 Enfim Eu vou ficando por aqui Desejo a vocês Uma ótima noite E um grande abraço Do seu amigo Death Play of the Game Down goes Você que eu lendo